Teddi, Hart, é um aspirante a guru de fitness que ama sua namorada, Jasmine Mateus. Ela o ama de volta, mas sua incapacidade de iniciar sua carreira, por conta própria está começando a atrapalhar o relacionamento deles. Ele decide levá-la em um fim de semana romântico de aniversário para alegrar as coisas em seu relacionamento, mas recebe as direções erradas para sua hospedagem. Na chegada, os clientes assumem que ele é quem eles estavam esperando. The Man From Toronto, um assassino torturante e implacável. O verdadeiro homem de Toronto, a Helson, aparece no último segundo e termina o trabalho. Toronto quer seu nome de volta e Teddi só quer chegar a tempo para jantar. A única coisa que impede o estranho casal de atingir seus objetivos é uma rede internacional de criminosos tentando matá-los. Acontece que o capanga que atendeu a porta também confundiu a identidade de Teddi. Na realidade, ele estava esperando o homem de Toronto, o Udia Helson, um assassino notório por seus métodos brutais de tortura que sempre fazem com que prisioneiros políticos desabafem suas informações confidenciais. Como ninguém conhece a verdadeira identidade de Toronto, a caixa de presentes de aniversário de Terry, incluindo uma faca de carne, uma berinjela e lubrificante pessoal, foi confundida com uma variedade cruel de dispositivos de tortura. Antes que ele seja forçado a realmente prejudicar o refém amarrado, o FBI invade uma invasão. Quando é óbvio que Terry não é o cara que eles estão procurando, o FBI oferece uma troca. Se Terry continuar se passando por Toronto para expor um golpe venezuelano, há o FBI impedindo um golpe latino-americano em vez de orquestrá-lo. O FBI garantirá que seu penhor fiscal e dívidas pendentes sejam perdoados. The Man From Toronto é uma comédia de ação monótona. De acordo com os números, carente tanto de risadas quanto de ação. Netflix mais uma grande estrela não é necessariamente uma coisa certa e o streamer está repleto de conteúdo perdível estrelado por um ator favorito dos fãs. Além de uma sequência de luta, One Shot, que é mal editada em conjunto, há pouco em termos de ação envolvente. Kevin Hart dá algumas risadas, mas na maioria das vezes, ele, o resto do elenco, e o roteiro de Rob Fox, shoot Elizabeth, tem pouco em termos de risadas. A carreira de Hart é ainda mais confusa por esforços dramáticos como True Story, onde ele deve ser crível como um assassino. É essa auto-seriedade, justaposta ao compromisso de sempre retratar homens que amam suas esposas que arrastam The Man From Toronto. Não há necessidade de trazer seu personagem do Think Like, a manfranquia no resto de sua filmografia, mas parece que é exatamente isso que está acontecendo. O filme é algemado ao enredo B da festa de aniversário da esposa de Ted de forma implacável. Tudo, desde informações climáticas sendo entregues até cenas de ação massivas, são interrompidos por ele falando ou pedindo desculpas à esposa. No início do filme, os personagens de Hart e Matheus pelo menos têm alguma comédia para se apoiar enquanto as inseguranças masculinas do primeiro brilham. Mas como The Man From Toronto tenta voltar a ser uma comédia de ação, a dissolução de seu relacionamento desvia o roteiro do curso. No entanto, este não é um caso de circunstância. A realidade é que The Man From Toronto provavelmente sempre estaria bem abaixo da média. O tempo em que o público esperava que o filme médio da Netflix fosse óbvia já se foi. O que quer que se pense ou diga sobre The Man From Toronto, está perfeitamente alinhado com o que Hart e o serviço de streaming vem fazendo desde o início da parceria. Mas mesmo em um nível conceitual, The Man From Toronto simplesmente não oferece sequências de ação impressionantes. Isso reduz consideravelmente as apostas, causando atraso na busca da dupla. Ambas as melhores sequências de ação do filme têm a ver com a mesma ameaça, cair de alturas extremas. E o clímax dramático simplesmente emprega um punhado de bolas de fogo, aparentemente não letais, e acidentes de carro. Mesmo ao introduzir personagens sombrios adicionais, incluindo homens de Miami e Tóquio, as lutas são contidas em tiroteios sem objetivo e nocautes fáceis. Ao contrário de desenvolver quem são esses homens também, não há mulheres assassinas. Como uma seleção de streaming alegre e compatível com pipoca, The Man From Toronto oferece uma fórmula de comédia de amigos testada e comprovada que está longe de ser reveladora. Mas reduz o improvável tropo de dupla às suas qualidades mais agradáveis, um feito que só é realizado devido à competência de seus protagonistas.